Duas, tá? Deram um zoom num vídeo da Gabi Martins e perceberam que ela estava vendo uma foto do ex no celular. Ah, tudo... Ah, não, 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 para, para. E aí já é o limite. O que que foi, Judite? O que que tem? Não, aí já é o limite do quê? O limite do fim do mundo. Sério? Olha só, a Gabi Martins, ela estava se arrumando, fazendo cabelo, maquiagem e tal, normal, e mexendo o celular. Só que nesse tempo, a mãe dela fez um vídeo dos bastidores da produção. Quando ela postou, as pessoas começaram a perceber que a Gabi estava vendo uma foto dela com o Lincoln Lau. Saudade do Bi? Não, não acredito. Olha aí, tem vídeo, vamos mostrar. Você tem saudade do Bi? Olha o do Bi, irmão dele. Do irmão do Bi. O Bilal. É, o Lincoln Lau. Ah, acabamos de ver. Eu acho que ela estava... O que que aconteceu? A mãe da Gabi apagou o vídeo. Só que deve ser tarde demais, né? E a gente fez igual os seguidores, deu um zoom lá, no celular dela, para ver o que que tinha. E era a foto do Bi. Mas a internet não perdoa. O Lincoln é o irmão do Bi. É. O Bi nem existe. Existe sim. Existe, é real. Quem é o Bi? É o irmão do Nicolau, o Bilal. O irmão do Nicolau. Olha lá, poxa. E não é, a internet não perdoa nada. E o pior foi a mãe ter apagado depois. Ou seja, para confirmar que realmente estava vendo foto do ex, né? E essa foto aí que foi tirada no Carnaval. Isso. Foi tirada no Carnaval. É essa foto, né? É essa foto aí. Será que deu saudade? Eu sei que a Cecília tá na foto lá atrás ali. Caramba, gente. Sabe o que acontece? Eu não quero dizer que ela ainda goste dele, mas às vezes tá olhando a internet até... Sem querer, né? A Cecília tá na foto ali, olha lá. Onde é que eu tô na foto? Atrás do Nicolau. De rosa? De rosa. Para, Judite, vá. A Cecília é de vida real, cara. É você. A Gabi deve ter ficado muito chateada com esse flagrante, gente. Claro. Saudade. Ela não esperava, né? Nossa. Do que a gente viveu. É, que coisa. Saudade do que a gente viveu, né? Saudade do que a gente viveu, né? Mas quem não? Ó, quem nunca fez isso, eu te dei a primeira pedra. É, mas tem a mãe lá pra filmar atrás e mostrar pra todo mundo aí. Mãe sendo mãe, né? Aí pegou no flagrante. E ela tinha duas opções. Ela tinha o Nicolau ou tinha o Thierry, né? Também. Ela preferiu o Bic. Thierry, pelo visto, a fila Jandô. Agora, gente, olha essa.